Olá, vim trazer hoje pra vocês como fazer a sobrancelha usando o gel delineador da linha Mark e utilizando a caneta delineadora da linha Mark, a caneta Brom Tattoo Micro Styler, na cor castanho claro e o gel na cor castanho claro também. Foram as cores que eu adquiri. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer pra vocês verem a diferença dos dois produtos. Então, o primeiro passo. Eu vou fazer a minha sobrancelha aqui com a caneta delineadora. Olha só. A minha tá bem velhinha, porque eu uso bastante. Ela tá até acabando, inclusive, né? Ela tem aqui, ó, uma pontinha que parece umas cerdazinhas compridinhas, né? Então, você vai desenhar a sobrancelha. Então, o primeiro passo aqui, que é bem importante, é você seguir o desenho da sua sobrancelha, tá? Então, você vai vir com a caneta aqui e vai desenhando a sua sobrancelha. Gente, eu tô sem nenhum produto no rosto que é pra sobrancelha ser o destaque, só pra vocês verem a diferença que o produto vai... que o produto vai fazer. Então, olha aqui. Vamos lá. Gente, eu tô com um pouquinho de relente atacada hoje, tô coçando aqui, né? Vamos lá. E agora, eu vou colocar aqui pra vocês a do gel delineador. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou usar esse pincel chanfradinho, eu vou usar o da Macrylan, tá? Só um momentinho. Gente, eu achei que o negócio tava gravando e parou de gravar. E acabou a bateria do celular, vou ter que começar de novo aqui. Então, ó, eu passei aqui o pincelzinho chanfrado, vou usar esse aqui da Macrylan. Vou passando ele aqui, ó. Passei ele aqui no gelzinho e vou desenhar a sobrancelha da mesma forma que eu fiz com a caneta delineadora, ó. E aí, eu vou preenchendo aqui, né? Gente, vocês estão vendo que os dois são a mesma cor, castanho claro e castanho claro. E dá uma diferença no tom que fica na sobrancelha? Olha isso. O gel delineador, ele fica com um tom meio marrom rosado. E a caneta delineadora, ela fica com um tom, assim, marrom café. Tá vendo isso? Aí, o que a gente vai fazer pra essa sobrancelha ficar bem bonita, né? Ambas. Passou os dois produtos, você vem aqui com esse pincelzinho de escovinha, ó. Eu tô usando o da Avon, que também tem um aqui que é pra sobrancelha, que é o chanfradinho. Depois eu vou usar ele também. Vocês vão ver a diferença. Então, você vai vir aqui, ó, e você vai pentear a sua sobrancelha. Penteando e ajeitando pra ela ficar bem bonitinha. Vai pegar um corretivo. Eu peguei o corretivo médio, tá? Aqui da Avon. Peguei o bege. O médio, peguei o bege. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar um pouco do corretivo aqui com o pincelzinho. E aí, eu venho aqui, ó. Eu venho contornando a minha sobrancelha. Tá? A música ao fundo é lá na rua. Na vizinhança. Então, vamos lá. Vamos desenhando aqui a sobrancelha, ó. Bem bonitinho. Arrumadinho, ajeitadinho aqui. Vamos desenhando ela. Aí, gente. Eu vou pegar um pincelzinho desses de passar sombra, ó. E aí, eu vou esfumando aqui, ó. Espalhando esse corretivo pra ele não ficar tão aparente, tá? Então, vamos lá. Lógico que se você tiver com a sua pele preparada, com uma base e tudo mais, vai ser mais fácil ainda pra você esconder esse corretivo, tá? Aqui, eu já vim mostrar pra vocês aqui agora do outro lado, como que nós vamos fazer. Mesmo procedimento. Você vai... Você viu que com a canetinha, nem precisa mexer tanto na sobrancelha com a escovinha, né? Mas, mesmo assim, vamos lá. Vamos mexer aqui pra dar uma esfumadinha, pra pentear direitinho, né? Pra ficar com os fios alinhadinhos, tudo no lugar, bonitinho. Agora, vou fazer o mesmo procedimento, só que eu não vou usar esse corretivo aqui. Eu vou usar esse corretivo aqui da linha Marque, ó. Que ele é de lápis. Gente, vamos lá. Eu vou vir desenhando aqui pra vocês. Então, assim, eu tô mostrando pra vocês quatro produtos diferentes, com a mesma, pra mesma finalidade. Os quatro a gente vai usar pra fazer a sobrancelha. Então, você vê que a Avon, ela tem bastante opção. Lembrando pra vocês, porque que eu uso Avon. Porque eu revendo Avon, e essa é a única marca que eu tenho aqui em casa. Eu tenho algumas outras marcas. Eu tenho Eudora, eu tenho Mary Kay. Mas, o que predomina aqui no ambiente é o Avon. E eu faço pra demonstrar, pra mostrar pras minhas clientes, né? Quais produtos elas podem adquirir, caso elas gostem do resultado final. Esse daqui é o CC Lápis Corretivo Amarelo Suavizador. E aí, eu venho com o pincelzinho e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou esfumar. Gente, vocês podem fazer isso aqui com uma esponjinha ou com um pincel língua de gato, tá? Que vai ficar bom também da mesma maneira. Aliás, vai ser até mais fácil, né? Porque vai espalhar mais rápido e mais uniforme. Então, pega lá. Gente, o ideal é vocês fazerem isso com a pele já preparada, tá? Eu não preparei a pele, porque eu queria mostrar pra vocês os produtos pra sobrancelha, sendo os protagonistas da história. Eu vou pegar ali uma esponjinha, que eu acabei esquecendo de trazer, e eu já finalizo aqui, ao vivo aqui, pra vocês verem como que isso vai ficar, tá? Tá, gente? Ó, eu fui ali, peguei a minha esponjinha, né? E eu coloquei um tiquinho só de base, que é pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma base, ó, o trocadilho, de como que vai ficar aqui, depois de pronta, essa sobrancelha, tá, gente? Vou passar aqui um pouquinho aqui, pra esconder um pouquinho das olheiras, né? Gente, eu gosto de pentear até ela ficar bem alinhadinha. Eu desalinhei ela aqui com a esponjinha, mas lá vamos nós. Então, pessoal, o resultado final é esse. Deixa eu só, eu arrumo bem penteadinha, né? Bem penteadinha. E é isso aí, ó. Aí você vai arrumar aí com calma, da maneira que você gosta, mais arqueada, menos arqueada, mais marcada, menos marcada. Eu passo uma camada só de cada produto, tá? Eu não gosto de deixar aquela sobrancelha com cara de símbolo da Nike. Já gostei há algum tempo atrás, mas agora não uso mais, né? Até mesmo por conta da... A gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo outros gostos com os produtos, né? Mas gosto é gosto e isso não se discute. Cada um usa da maneira que lhe convém. E assim, gente, olha aqui, ó. Deixa eu chegar bem de pertinho. Bom, e esse foi o resultado final. A caneta delineadora, ela é mais rápida, ela é mais fácil pra preencher. O gel você tem que cuidar mais, pentear, espalhar, né? Pra ele esfumar um pouquinho, mas também dá um resultado muito bacana. E eu tenho ainda mais dois produtos, que eu tenho a sombra, né? O produto em sombra, e eu tenho um produto que lembra um delineador, só que em pó, que é para a sobrancelha também. Então, qualquer dia desse, se vocês quiserem, deixa lá nos comentários, que eu volto e passo pra vocês a sombra delineadora e o delineador em pó, pra vocês verem como ele vai ficar na sobrancelha.